Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje veio trazer uma coisa que voltou para as prateleiras da loja americana porque ele tinha desaparecido. Não sei qual o motivo, não sei se foi por causa desse período de quarentena, mas faz muito tempo, muito tempo que eu não via sendo vendido lá na loja americana. Eu cheguei a ver ser vendido no mercado e tal, mas quando é assim eu não arrisco comprar porque a saída é muito pouca, então não fica com gosto bom, você compra o negócio já está meio passado e não é legal. Mas aqui não é nada mais, nada menos do que o melhor ovinho de amendoim que existe, que é o da Elma Chips. Ovinho de amendoim, o pioneiro, porque ele foi o primeirão a aparecer nos mercados. Mercado consumidor. Antes ele se chamava Opa, a marca dele era Opa, era Elma Chips mesmo, mas ele se chamava Opa. Na parte de trás tinha os cartuns do Milor Fernandes, era bem legal, pena sim que todas as embalagens sempre foram jogadas fora. É uma pena que ele tenha mudado a embalagem, poderia ter continuado como sendo Opa com os cartuns do Milor. Ele até falava que o melhor bar que existe no mundo é o dentro da sua casa, que é o melhor banheiro, banheiro mais limpo, é que você pode receber de forma mais confortável os amigos, que tem a melhor comida, a melhor bebida. Enfim, depois de um tempão desaparecido das prateleiras lá das lojas americanas, temos aqui de volta o ovinho de amendoim da Elma Chips. E é sobre ele que vamos falar e eu vou ver se ele ainda continua sendo tão bom como era antes, né? Porque agora tá cheio de concorrência, então a gente tem que ver se ele ainda mantém a mesma qualidade, se melhorou ou se piorou, né? Também pode ser. Então é essa a nossa dica, a nossa experiência de hoje. Até lá! Pessoal, eu tava revisando o vídeo e teve um ruído muito estranho no vídeo, né? Porque essas crianças aqui só pensam em se manifestar quando eu estou gravando o vídeo. E a dona Dara estava arrastando a sacola de papel pelo chão, fazendo estardalhaço todo. E ela sabe que tá aparecendo na televisão, né, Dara? Sou artista de TV! Sou artista de TV! Aí, relevem os ruídos, que eu sei que atrapalha um pouco o áudio, né? Mas... É a participação especial de todas as crianças aí, olha só! Começou a aparecer todo mundo aqui! Dona Tiquinha... A Dara Reganhada... Frésia... E você é o Rafael! Vamos falar dos ovinhos de amendoim? Mas... Vai ficar os ruídos, tá? Porque... A participação é sempre especial e... Não tô falando! Meu Deus! É a minha pequena família! Tchau, tchau! Então, pessoal! Então, pessoal! Voltei aqui pra poder fazer a prova do rovinhos de amendoim da Elma Chips. Que foi o pioneiro desse tipo de amendoim a ser vendido no mercado. Ele tem aí bem mais de 10 anos já de mercado. Ele tinha sumido das prateleiras das lojas americanas, onde é que eu costumava comprar, né? Mas aí, eu encontrei... Não sei se foi nas lojas americanas do Shopping Botafogo. Se foi nessa, eu acho que foi nessa loja de Botafogo, sim. Porque é nessa loja que a gente tá encontrando outros produtos que estão sumidos das outras lojas americanas. Essas express aí, você não tá encontrando as coisas que costuma ter nas lojas americanas normal, sabe? Por exemplo, aquele chocolate soufflé, que é o melhor chocolate de pobre que existe, né? Ele desapareceu completamente das prateleiras das lojas americanas, de qualquer lugar que você vá. Às vezes, você encontra na da Uruguaiana, e quando eu coloco assim pra fazer a busca pelo aplicativo das americanas, ele sempre indica de Botafogo. Da última vez que eu estive lá, tinha, realmente tinha, tinha pouco, mas tinha o soufflé, né? Só que eu acabei não levando porque a fila tava enorme. Aí, deixei pra lá. Então, esse ovinho de amendoim da Elma Chips, se eu me lembro bem, foi lá que eu comprei. Ele não tá se encontrando em qualquer loja americana. Às vezes, você encontra no supermercado. No mundial, costuma ter, mas eu não sei a saída, se ele tem uma boa saída, né? Então, eu não arrisco a comprar, não. Porque comer essa fécula de mandioca passada, já velha, fica horrível. Então, olha, já é a segunda vez que acontece de eu colocar o vídeo pra gravar e ele não grava. Eu não sei o que que é, não sei se a tela aqui é muito sensível e qualquer esbarrão assim para gravação, né? Mas eu acabei de perder a primeira gravação, que foi abrindo o pacote e colocando aqui pra gente poder fazer a prova. Então, releve, tá, pessoal? Porque tem uns rolos aí que acontecem de vez em quando. Ah, eu tinha falado do pacote, né? Porque a embalagem mudou. Acho que faz muito tempo que mudou, né? Porque antes era aquela embalagem branca com cartão do Milor Fernandes. Se eu encontrar pela internet alguma foto da embalagem antiga, eu deixo por aqui mesmo. Eu coloco no vídeo pra vocês poderem ver. Senão, a gente fica sem, né? Quem conhece, conhece. Quem não conhece, infelizmente, talvez não vá conhecer, né? Não dá pena. Eu gostava daquela embalagem. Deixa eu colocar aqui. Não dá pra ficar, não. Tem que aparecer, né? Eu quebrei um aqui. Depois de quebrar, eu percebi que a câmera não estava gravando, porque o módulo da câmera simplesmente saiu e voltou pra tela inicial do celular, né? Aí que eu vi que o negócio não estava gravando. Mas eu quebrei uma casquinha aqui. Uma que estava mais gordinha que deu pra quebrar. Eu tinha reclamado do seguinte. Porque antes você não encontrava esse tipo de amendoizinho de ovinho assim não, tá? Os amendoins da... os ovinhos, né? Da Elmas Kips, eram sempre gordinhos assim. A diferença. Eram sempre gordinhos, bem redondinhos, bonitinhos, né? Aí esse tipo assim, miudinho, eu não encontrava, não. Esse aqui você encontra muito no ovinho de amendoim da Dori. E aí vai ter resenha dele aqui, resenha, né? Sei lá, prova. É que eu já comi ele uma vez, tá? Eu vou trazer só pra mostrar, mas... Por enquanto ele é o pior dos ovinhos de amendoim que tem. A piquinha tá embaixo do meu pé, tá? Aí ela fica cantarolando. Ó, tá vendo? Tá cheia de bolinha pequenininha. Vamos ver qual é... se tá legal ou não. Ai, gente, como que eu boto aqui? Crocante, tá? Um, 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 um. Uh... Ele não é salgado no princípio. Mas você sente um salzinho no fundo, né? No fundo, quando você tá pra engolir, depois de mastigar, que você sente só o salzinho. Uh... Mas o polvilho dele tá com gosto bastante apurado. Continua com um gosto muito bom, caro. Uh... Parece ser bom como era antes Parece que a única coisa Que não seguiu o padrão de antigamente Era essas bolinhas minúsculas De polvilho Porque o amendoim é pequenininho mesmo Só que as vezes faz umas Bolotinhas Que é assim É pra ser ovinho E o amendoim tem que ficar soltinho Dentro da casquinha E nem todos aparecem isso Essa aqui não Então é isso Apesar da nova embalagem Graças a Deus não mudaram a qualidade Do produto que é esse que importa Ele continua com a mesma Qualidade de antes Embora tenha umas bolinhas Miudinhas aí E ó, vou confessar uma coisa Que se fizessem um biscoito Só com a casquinha Se fizessem um produto Só com as casquinhas Acho que eu até deixava de comprar o amendoim Porque a casquinha é melhor que o amendoim É isso, pessoal Esse Ovinho de amendoim da Elma Chips Não está sendo encontrado em qualquer lugar Espero que você encontre aí Onde você mora Tem uma mosca chata aqui Que é uma participação mais do que Indesejada, né? Embora seja especial Não convidei ela aqui não Só que ela está voando aqui Todo mundo me atrapalha na hora Ai, ai, ai Espero que você encontre aí Onde você mora Geralmente é lojas americanas que tem Mas supermercados também tem Que eu já vi Até no Guanabara Aqui no Rio, né? Rio de Janeiro eu já vi Guanabara Zona Sul Mercado Zona Sul Mundial tem Com certeza tem Mundial tem uns pacotes enormes Assim de 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 amendoim, né? Pacotes de um quilo Fica junto naquela parte de bebidas Para usar de aperitivo mesmo E pode comprar sem medo E está super gostoso Esse polvilho dele está bem apurado Está bem saboroso E assim Você vai comendo isso aqui Que não vai nem perceber Então compra lá uns 3, 4, 5 pacotes Para comer Sem ficar com pena De acabar lá Tá? Espero que tenha gostado da dica Da resenha Ou da prova Depois ele me fala Que tipo de coisa é essa aí Que eu não sei o que é não, tá? Mas espero que tenha gostado Até os próximos vídeos E tchau, tchau! Tchau!